A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Tapes promove no dia 11 de maio a grande festa do pastel em benefício da associação. O evento, conhecido na comunidade como Pastel Apaiano, será realizado entre as 16h e 20h na sede da Pai, com a venda de pastéis deliciosos a apenas R$ 3,50 cada. Anote aí na sua agenda e participe. Anote aí na sua agenda e participe.